Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Bobo, 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 não faz meu gosto, ninguém gosta, eu aposto. Só pra você saber, você é bobo, ama só você, é delicado com o xin, 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 quando vai perceber, machucado outra vez, deu uma olhada pra você. Com você sou leal, com você sou um vício, eu sou um gênio, você se entrega, mas é infeliz, não se desface. Faz de tudo para mim, no final, você se sente tão solitário. Só pra você saber, você é bobo, 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 não faz meu gosto, ninguém gosta, eu aposto. Chinchão, você é bobo, 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 bobo Não faz meu gosto, ninguém gostou, eu aposto Bobo, 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 bobo Nós perdemos amor, você é bobo, 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 bobo Você é tão bobo, vou me amar Só pra você saber, você é bobo, 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 bobo Não faz meu gosto, ninguém gostou, eu aposto Chinchão, você é bobo, 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 bobo Não faz meu gosto, ninguém gostou, eu aposto Bobo, 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 bobo Nós perdemos amor, você é bobo, 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 bobo Você é tão bobo, vou me amar Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!